Olá, meus amores! Feriadão, hein? Chegando! Eu achei que tinha que fazer um vídeo aqui pra nós e aqui estou pra gravar um videozinho pra nós. Eu fiz aqui um desenho de violetas, que eu acho que não pintei ainda assim ao vivo, também não gravei nenhum vídeo. Então, vou fazer aqui uma aulinha de violetas explicando detalhes pra que vocês também aí possam fazer. Antes de começar, eu vou tirar um print, vou tirar uma foto com o celular mesmo e guardar pra vocês. Se alguém tiver interesse em pintar, é só me chamar no WhatsApp, né? A maioria de meus seguidores já tem meu WhatsApp, já compra minhas obras, minhas passadeiras e tava ali fazendo algumas coisas, mas deu saudade de pintar. Aí já sabe, né? Quando dá saudade, a gente volta e vem fazer alguma coisa. Então, eu vou aproveitar esse momento aqui. Eu já tinha reservado o desenho, já tinha guardado ele nas minhas imagens. Então, vamos botar pra quebrar. Vamos pintar violeta, né, gente? Vocês já repararam que esses dias eu tenho pintado muitas coisas assim nessas cores. Então, vou diminuir aqui a janelinha. Aliás, vou colocar na câmera principal, que é pra gente já começar, tá bom? Vocês viram que eu tenho uma companhia aqui especial? Essa aqui é minha companheirinha, o nome dela é cornetinha. Porque quando a cornetinha surgiu, que a gente socorreu ela, trouxe ela pra casa. Ai, gente, eu nunca vou esquecer isso. Ela miava demais, 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 demais. Ela passou muita fome, muita fome mesmo. Aí, quando eu coloquei um pouquinho de ração pra ela, assim, a primeira vez que ela foi comer, ela vai assim, naquela linguagem dela, eu acho que ela queria dizer assim, ai, graças a Deus comida, gente. Ai, 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 ai. E ela é tão apegadinha a mim, ela fica lá na cama comigo, ela deita lá do meu ladinho, ela é carinhosa demais, demais, demais. Ela pede as coisas pra gente, assim, com o olhar. Não é corneta? Então, por ela miar muito alto e pedir muito, o nome dela é corneta. E é assim que a gente vai colocando o nome dos gatinhos que vão aparecendo. Tenho três, mas essa aqui é o xodó, ela é um grude comigo mesmo. Na hora que eu tava desenhando aqui, ela queria ficar em cima do desenho, aí com jeitinho eu coloquei ela pra ali, deixa ela sossegadinha. Tá? E vamos pra nossa aula, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, aproveitando, né, o nosso Natal. Tá delicioso, tá de paz, tá de harmonia. Eu espero que pra todos vocês estejam assim. E vamos trabalhar um pouquinho, tá bom? Beijinhos. Saindo aqui da telinha pra colocar a pintura. Pronto, aqui já tá nosso desenho. Ele ficou muito legal. Deixa eu baixar um pouquinho mais essa câmera, assim, aproximar um pouquinho mais, peraí. E já não separei aqui os pincéis. Falar a verdade, meus pincéis estavam dentro d'água aqui, mas é... Esse trabalho aqui, ele vai ser executado com pincéis menores, né? Esses aqui mesmo, de cabo amarelo, deixa eu dar uma limpadinha... Esses tapetes, eles são de algodão, cru. Então, quando a gente pega eles, assim, que eles estão guardados numa caixinha, em algum lugar assim, que a gente vai tirar, solta algodão, dá uma irritação no nariz, geralmente isso acontece. E às vezes eu esqueço de colocar a máscara, né? Essas máscaras são excelentes pra tudo isso, pra... Pra evitar essas coisas, né? Deixa eu ver por onde que eu vou começar. Eu vou... Por aqui mesmo, né? Tá, amor. Tudo certinho. É, eu vou começar por aqui. Aliás, vou começar por essas aqui. E a cornetinha tá aqui fazendo companhias, é? É. Uhum. Já apresentei ela pro pessoal, já falei como foi que ela surgiu aqui na nossa vida. Por que que o nome dela é corneta? Hoje ela invocou aí, né? Ah, quando ela invoca que quer ficar pertinho de mim. Eu vou pintar primeiro aqui, gente, essas duas folhas. Aliás, essas, aliás, essas três, tá? Passando por o gelzinho de serigrafia. Esse aqui tá tão grosso que eu deixei ele descoberto, eu não tampei. Mas eu tenho mais ralinho aqui. E eu vou utilizar esse mais ralinho. Eu vou passando, né? Pra ser um pouquinho mais rápido e nosso vídeo não ficar tão longo. Mas eu quero fazer todinho aqui. Aproveitando, já passo logo nas três. Só que quando a gente passa assim, a gente já tem que vir de imediato já pintando. Eu quero fazer uma folha assim na cor mais vibrante. Eu vou usar amarelo-limão, vou usar verde-folha. E vou usar também o verde-musco. Eu tenho o verde-musco aqui novinho. Aqui. Deixa eu me colar essa outra cor que tá aqui. Vou colocar aqui dentro um pouco. E olha, eu venho enchendo a folha, o desenho de verde-musco. Eu não entendo por que que eles chamam esse verde-musco. Ele não é musco, ele é um verde mais, ele é um pouco mais claro, né? Olha aí, tá coçando o meu nariz. E aí, eu venho pro outro lado. Essa folha, ela não tem serriga, ela é mais certinha. Quase todas as folhas tem serriga, né, gente? Vou encher essa também. E aí, eu vou encher essa também. E essa aqui também, porque eu já passei clareador nas três. A base. Agora eu venho pra um pincel menor. Acho que esse aqui é mais durinho. Esse aqui tá bom. Eu acho que esse aqui tá bom. Eu vou pegar um pouquinho de verde-pântano. Esse eu já tenho só um restinho. Só uma sobrinha. Mas vai dar. Deixa eu tirar esse óculos que tá um pouquinho escuro. Vim. Tava usando ele no sol. Olha, agora eu vou colocar bem aqui no meio. E indo em direção à pontinha. E aí, puxadinha pra lá. Tá? Tô usando aqui o verde-pântano, tá? Então, aqui o meio dela já fica um pouquinho mais claro. Essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Aí, venho pra cá também, em direção à pontinha. Vou puxadinha pra lá. E aqui do outro lado. Mesma coisa aqui. Pintando com musiquinha gostosa. Música relaxante do Zeara antes. Essa aqui ele fez especialmente pra eu fazer minhas lives. Pra ficar mais gostosa. Mais uma obra de arte, do Zeara. As músicas. Música relaxante do Zeara. 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 A cornetinha tá assistindo eu pintar. Que fofa que ela é. Agora eu vou encher essas duas aqui também. Aqui não tá pronto, tá? Enquanto absorve um pouquinho mais a tinta aqui. E aí, pra eu poder colocar os efeitos da folha. Aqui, enquanto tá só o fundo, né? E sombra. Depois eu vou fazer a iluminação com o verde folha. E depois um pouquinho de verde, de amarelo limão. Que eu gosto muito de dar aquele toquinho final com o amarelo limão. Vocês sabem disso. Eu vou passar também o clareadorzinho aqui, nessas. Assim. Aqui também, nessa. Aí eu decidi. Eu falei, ah, eu vou pintar. Porque assim, todo mundo deu um tempinho. Tirou umas, uns dias. A gente também tá descansando um pouco, né? Das encomendas. Mas um videozinho vai fazer bem pra todos nós, né? Então, aqui eu tô colocando o verde musgo. Com ele eu posso encher todo o desenho. Aqui o desenho da folha, no caso, né? Essa aqui, olha. Essa passa aqui por trás dessas florzinhas aqui. E eu venho, ó. Já vou preenchendo aqui atrás de cada pétalazinha. Eu sempre falo que o que tá por baixo, quem tá aprendendo, vai ter mais facilidade em pintar primeiro quem tá por baixo. Pra não cortar o desenho depois. Usa um pincel pequenininho. Acompanha o desenho. Porque às vezes... Às vezes eu vejo, assim, que alguém já pintou. E acabou cortando a imagem que tá embaixo. Cortando a que tá em cima. Por não saber fazer direitinho quem tá por baixo. Por não seguir exatamente o desenho. Então, gente, quem tá aprendendo. Quem tá iniciando. Que ainda não tem um certo domínio. Porque aprender, a gente aprende todo dia um pouquinho. Observa bem o desenho. Tira todos os detalhes. Nada de pressa quando for passar o rascunho. Pra vocês terem mais facilidade na hora de executar a pintura. Isso é muito importante. Tenham pincéis em tamanhos diferentes. Olha, essa aqui, ela é mais curtinha. Tô até usando um pincel menor. Pra fazer essa sombra do meio. E essa sombra aqui da lateral. Olha só. Nessa aqui, a gente vê que ela passa aqui, ó. Por trás. Por trás. Então, aqui atrás, ela vai ficar bem mais escura do que lá em cima. Porque ela não vai aparecer tanto. Ela vai ficar mais... Ela não vai aparecer muito os detalhes. Aí, eu venho com esse aqui, ó. Do lado, né? Aí, eu continuo esse risquinho, ó. Certinho. Ele tá aqui, ó. Acompanho. Acompanho. Ele passa por baixo da pétala. E eu dou seguimento nele aqui. Deixa ele ir ficando mais clarinho lá pro lado da ponta do desenho da folha. E aqui, nessas entradinhas, todas eu posso deixar mais escurinho. Assim. Aqui também, ó. Essa parte aqui que sobra, uns espacozinhos, depois eu vou escurecer também. Mas deixa pintar primeiro as florzinhas, né? Pra poder trabalhar esses detalhezinhos. E dormiu mesmo a cornetinha. Olha, agora eu vou trabalhar o verde folha. Deixa eu colocar esses pra cá. E depois eu vou trabalhar um pouquinho de amarelo limão. Em algumas partes. As folhas da violeta, ela é uma folha bem escura. Mas eu não quero ela muito escura. Ó, coloco o verde folha aqui. Encontro aqui o verde folha com o verde pântano. Ó. Quando eu vou colocar o verde mais clara, a cor mais clara, o branco, o tom de azul. A cor que eu achar conveniente que eu queira colocar de luz na minha folha, né? Porque a gente procura uma cor pra fazer isso. Pra iluminar e pra fazer esses detalhezinhos que eu já deixei aqui, ó. Até mesmo uns risquinhos. Então, explicando. Observem direitinho. Deixa eu tirar esse pão daqui. Que no meio dela eu coloco um escuro e dou uma puxadinha pra lá. Aí eu venho pro outro lado da folha, coloco um pouco do escuro e puxo também pra lá, tá? Eu puxo o escuro pra lá, aqui do meio. Puxo da lateral pra lá também. Do mesmo jeitinho. E aí, quando eu venho com a cor clara de um ladinho do pincel. Olha, tá aqui o meu claro. Eu começo primeiro desse... Pode ser desse lado primeiro, né? Do lado que já tá mais claro. Eu venho pra pontinha, ó. Pode fazer esse contorninho todinho aqui. E aí, eu volto aqui pra ponta. E vou trazendo aqui, ó. Com esse movimentozinho. Fazendo tipo uma curvinha, ó. E aí, eu posso apertar mais o pincel depois e deixar já um jeitinho de nervura. Que a nervura é aquilo que eu expliquei pra vocês. São aqueles detalhezinhos que firma a fibra da folha. É como se fosse a coluna, as costelinhas da folha. Aí, coloco também esse verde mais claro. Ou branco, ou azul, como eu havia explicado agora. E venho pra cá. Desse lado aqui mais claro, eu venho da ponta. Não se esqueça. Eu venho da ponta, faço isso e faço os detalhezinhos. Aí, quando eu vou iluminar esse, eu posso vir daqui, ó. Solto antes de chegar no finalzinho. E aí, ó. Esse eu venho assim, esse também eu venho assim, ó. Pra fazer aquele efeito que nós gostamos. Nas nossas folhas, tá? Recapitulando. Venho pra ponta. Passo o claro nela inteirinha. No caso, assim, não tá inteira, porque ela tá por baixo da florzinha. Vou colocar um pouquinho mais, olha. E agora, eu pego o meu pincelzinho. Venho fazendo isto, ó. Sem apertar muito o pincel. Vou deixando já uns traços na folha, ó. Agora, desse lado aqui, a luz do meio, eu venho daqui, ó. Trazendo e solto. E aí, eu faço isto, ó. Traine, traine. Que vocês vão conseguir, com certeza, tá bom? Eu posso colocar, eu tô achando estranha essa aqui, eu posso colocar ela por cima. Olha só como eu coloco ela por cima. Eu coloco esse verde claro aqui em cima, ó. E faço isso novamente. Aí, ela já fica por cima. Não fica com aquela aparência de imprensada. E aqui, ó. Eu quero um pouquinho mais claro este meio. Posso vir com um pincelzinho menor. Acrescentando um pouquinho mais do verde. Folha. E fazer as nervuras surgirem aqui. Então, anotem aí, pra quando for pintar as folhas. Foi verde musgo, verde folha, verde pântano. E agora, um toquezinho de amarelo limão. O amarelo limão, eu vou pintar aquelas duas e vou colocar aqui. Esse toquezinho, pra vocês verem. Que ela embeleza mais ainda as folhinhas, tá? Então, aqui eu já coloquei o verde musgo. Já coloquei a sombra com o verde pântano. E vou colocar os efeitos da folha com o verde folha. Venho assim, ó. As meninas chegaram. Vai lá. Agora, vou daqui pra lá. Deixa eu ver se minha mão não tá cobrindo. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Essa aqui, ela pode ficar mais clara. Pois ela tá na parte de cima do arranjo. Então, eu posso deixar ela mais clara. Inclusive, quando vier com o amarelo limão, eu posso fazer isso. Olha aqui. Coloca aqui, ó. A luzinha. Aqui pra baixo nem precisa. É... Vou colocar aqui também, ó. Pronto. Agora, eu vou fazer florzinha pra cá. Mas antes, eu vou colocar o amarelo limão. Aqui, precisamos, né? Pra deixar nosso arranjo mais iluminado, né, gente? O toquinho do amarelo limão é tudo de bom. Olha, o amarelo limão, eu não preciso colocar na folha inteira. Vamos escolher um lado, tipo, batendo luz aqui no meio. Aqui, ó. Aí, dá uma puxadinha pra cá. Não precisa ser nela inteira. Então, como eu coloquei ali, eu vou colocar aqui também. Vou limpar meu pincel, pra que ele venha muita tinta. E aí, faço isso aqui. Aí, ela tá iluminadinha aqui no meio, né? O ideal seria esperar secar mais um pouquinho pra fazer isso. Aqui, mas eu posso fazer depois, novamente. Só um pouco assim. Não precisa eu vir com o amarelo limão e colocar na folha inteira. Aquela lá, eu vou deixar mais... É, secar um pouquinho mais pra eu fazer isso. Que fica bem mais bonita até. Vamos pra nossa florzinha. Tão esperada a violeta, né? Aqui, eu procurei fazer bem definidinho o desenho. Pra quem tiver vontade de pintar. Se bem que tá aí uma coisa que tem muito desenho na internet, gente. É no Pinterest, tem muito desenho de violeta. Viu? Tá, vou passar o gelzinho, o clareadorzinho. Deixa eu botar aqui na tampinha, pra não derrubar esse vidro grandão aqui. E vou passar já ele aqui. Vou passar nesse daqui também, já. Tá. Aí, eu venho com violeta cobalto. Eu vou usar violeta cobalto, berinjela, talvez o preto e com certeza o lilás. Tá aqui o lilás. E também um pouquinho de branco depois. Ela tem um passo a passo. Então, a gente vai observando as pétalas, tá? Vamos observando e vendo quem tá por cima e quem tá por baixo. Então, é essa aqui agora. Eu venho com o violeta cobalto, preenchendo, deixando alguns espaçozinhos que eu quero que fique visível pra eu saber depois onde é que eu vou colocar. Olha, pode ver que essa pétala, ela tá mais exposta que essa. Então, significa que essa tá por cima dessa. E que essa também tá por cima dessa. Essa aí, eu venho aqui, ó, em volta do miolinho e coloco o violeta cobalto assim. Já deixando a separaçãozinha, né? Aqui também, ó. Vou deixar a separaçãozinha pra vir com o lilás. Aí, aqui, eu coloco... Opa! É o violeta cobalto. Cadê as meninas, Zé? Por favor, pergunte. Ah, tá. Você avisou que eu tô gravando? Uhum. Agora, coloca aqui, assim, ó. Aí, eu vou trazer um pouco mais desses violeta pra cá, assim. Esse miolinho, ele é bem facinho de fazer, ele não é difícil. Ó, vai trazendo assim com o pincel de ladinho. Então, fica quase nada aqui. E aqui, nesse... Aqui, por trás de cada um, eu venho com o berinjela. Pode ser o uva também. Deixa eu ver se eu ainda tenho uva. Deixa eu dar uma espiadinha. Tem. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Quem vai ficar melhor. Aí, esse daqui tá bem feio. Deixa eu ver. Pode ser o próprio... Ah, gostei mais. Eu acho que eu vou usar os dois. Olha, bota o uva... Atrás de cada pétala. Dá uma mesclinha mais interessante aqui. Olha só. Pra deixar ela com mais sombra aqui, eu acho que pode usar os dois. Aí, agora, um pouquinho do berinjela, que rente ao miolinho, pra dar mais sombra. Que aí, eu não vou trabalhar com ele puro, né? Faz a misturinha que fica mais bonitinho, mais mescladinho. Ó. Aí, deu mais profundidade aqui, né? Agora, eu vou encher um pouquinho mais com violeta, mas eu vou cuidar pra que fique esses espaçosinho onde eu venho com o lilás, pra sobrepor todas as pétalazinhas. Então, eu tô fazendo isso aqui, eu poderia fazer já aqui enchendo e depois só vim dividindo com o mais claro. Mas, como eu quero explicar direitinho pra que vocês consigam fazer aí, eu tô fazendo aqui por etapa, passo a passo pra vocês. Mas, eu não tô deixando cobrir os traços que eu preciso depois vim com o mais claro. Não se esqueçam disso. Que eu ainda vou trabalhar com uma tonalidade mais clarinha aqui. Aliás, duas, vai ter umas luzinhas brancas também. Se eu colocar só o violeta mesmo, vai ficar muito roxo. Eu não gosto muito. E aí, eu gosto de colocar um pouco de vinho até misturar com o violeta, pra que ela fique também um pouquinho, tenha assim um pouquinho, um toquezinho de vinho. Tá? Essa aqui agora, depois nós vamos pros detalhes. Então, primeiro, eu venho com o violeta aqui, ó. Essa aqui tem uma pétalazinha bem escondidinha, que aparece só um pedacinho. Essa aqui também, ela tá bem por trás dessas outras duas. Enfim, aí depois, os espaçozinhos que ficam das folhas, a gente vem com um pincelzinho menor e vem arrumando. Não é assim de imediato que a gente já consegue realizar toda a pintura. A gente vem fazendo detalhes. Por isso que não é muito barato esse trabalho da gente. Porque são trabalhos, dão trabalho de verdade, né? Ó. Vou limpar o pincel. Aqui eu coloquei primeiro nas que estão atrás. Agora, eu venho fazendo a sombra. Que tem aqui entre cada pétala, ó. Ou mais escuro. Essa aqui também, ó. Agora, eu venho com a cor berinjela. Realço um pouco mais essa sombra. Berinjela. Aqui, ó. Essa aqui também. E aí, pego o violeta. Pode ver que eu também tô deixando o espaçozinho aqui. Respeitando aquele lugarzinho onde eu vou colocar os traços, né? Olha, aqui eu posso colocar um pouco de uva. Já descobri quais são as cores que eu vou usar mesmo. Então, pode ser uva. Tanto faz. Aqui eu já tenho uma noção do que fazer, né? Então, pode ser antes, pode ser depois. Importante é colocar, ó. Aqui eu tô com o violeta. Esse é o violeta cobalto. Não é aquele violeta mais escuro. É o intermediário entre o lilás e o violeta mesmo. Tem assim. Pra quem não conhece as tintas de pintura em tecido. Deixa eu ver se eu tenho aqui o violeta mesmo. Pra mostrar pra vocês. Achei. Esse aqui é o violeta mesmo. Aí tem, depois dele, o violeta cobalto. Aí tem o lilás e ainda tem o lilás bebê. E também tem o lavanda. Que também é voltado pro lilás, né? Conheçam as cores, viu gente? Faz muito bem pra vocês. É. Então, agora eu vou colocar aqui o mais escuro. Que é o berinjela, ó. Essa aqui, ela tá mostrando mais, assim, os detalhes, né? Vim colocando. Essa entradinha aqui mais escura. Ó, por trás de cada pétalazinha. E agora, eu venho com o lilás. Que é, filho? O lilás é que vai fazer a diferença, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Lilás. Pra dividir as pétalas, venho aqui também, ó. Porque que eu deixei aquela marcaçãozinha. Pra depois, eu conseguir vindo um azul com o lilás. Pra fazer essa divisãozinha. Essa aqui é que faz bem a diferença nessa pintura, olha. Fazendo a sombra direitinho. E depois eu venho com o pincel pequeno. A tinta na parte de cima do pincel. Não vão colocar na parte de baixo. E eu vou deixando um excessozinho. Aqui, ó. Cheinho. O excesso que eu falo é mais cheinho. Tá? Deixo o espacinho. Como eu deixei aqui, olha. Tá tudo divididinho. E agora, eu venho com o lilás na parte de cima do pincel, ó. E faço aqui a divisãozinha dessas pétalas, ó. Olha só. Se perceber que tem muita tinta no pincel, vai no paninho. Dá uma limpadinha. E volta com ele. Tá bom, meus amores? Essa pétala aqui, ó. Eu vou dar uma clareada nela aqui pra cima, ó. E aí, faço isso aqui, ó. Ali, olha que bonita que tá a nossa florzinha. Agora, vamos pra esta. Essa aqui, ó. Ela pega aqui por cima, olha. Tinta na parte de cima do pincel. Lilás. Olha aqui. Essa tá por cima, então. É aqui por cima nela todinha, olha. Essa aqui tá por baixo, eu boto um pouquinho aqui. Aqui, pego um pouquinho só também. Tá. Essa tá pequenininha aqui, mas ela é por cima também. As pétalas dela, elas não são iguais. Tem umas maiores, umas menores. Olha. Olha. Que lindinho que tá ficando. Olha só. Pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui. Pra dar aquela luzinha, né? E já tá bonita. Agora, eu falei que eu achava que ia precisar do preto, e realmente eu vou precisar. Pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha aqui. E também, deixa eu ver se isso aqui não tá... Tá bom. Olha, preto mesmo. Tá. 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 A gente vai abrindo tinta, vai abrindo, vai abrindo, quando vê. Tá difícil até da gente se mexer, de tanta tinta. Olha, aqui ó, nesse meinho aqui que eu deixei, eu coloco um pouco do preto, assim. Pronto. Agora, eu vou precisar do amarelo ouro. E com o amarelo ouro, eu vou observando as florzinhas que tão lá, faço aqui ó, duas bolinhas amarelas. E aí, eu pego também um pouquinho do amarelo ou limão, coloca aqui de um ladinho. É isso aí. Vamos pras outras flores. Essa daqui, ela tá totalmente de ladinho. Vou pintar essa também pra vocês. Ela tá de ladinho. E vou passar o clareador. Primeiro. Aqui foi desenhado com giz e depois eu reforcei com o lápis pra ficar mais visível. Agora, vamos pintar essa. Olha, eu posso ir de fora pra dentro com o violeta cobalto. Nessas pétalas aqui que estão viradinhas, né? De lado, quer dizer, ó. Fiz isso de um jeitinho mais fácil pra vocês. Eu já pego a cor curva, já coloco aqui, rente as pétalas de cima e puxo pra baixo pra fazer a sombra. Rente a pétala que tá em cima e puxo pra baixo pra fazer sombra. Aqui também, ó. Isso. Aí, eu venho com o violeta cobalto reforçando mais. Enchendo. Tô deixando a separaçãozinha de uma pra outra. Dá aquela sensação de haver mudado, né, gente? Deixa eu mexer bem aqui. Aí, agora eu pego um pouquinho de berinjela, reforço um pouco mais a sombra, dou uma puxadinha pra baixo. Assim, né? Olha, violeta cobalto de fora pra dentro. Nessas que são mais difíceis, hein? Vamos fazer isso. Ó, essa aqui é só uma lateralzinha de pétala. Aqui eu levo também. Aqui eu preencho assim. Essa eu trago assim, ó. Pronto, deixei espaçozinho pra colocar a sombrinha delas tudinho. Aí, eu venho com o uva. Olha. Aqui atrás dessa. Aí, essa aqui. Vou colocar aqui debaixo também, ó. Aqui tem outra que tá atrás dessa, ó. Puxa aqui, dá uma puxadinha. Nessa aqui também, pega um pouquinho dessa cor escura. Aí, eu venho com o berinjela. Se não tiver, pode ser preto misturado com o vinho. Deixa eu ver aqui. Pra lá, um pouco do berinjela pra lá. E essa daqui, ela tá viradinha pra cá, sim. Agora, vamos para o lilás, né? O lilás, eu venho assim, ó. Essa aqui, ela pega o lilás assim, ó. E aí, eu vou definindo cada pétala que tá por cima. Deixando sombra nelas também, né? Respeitando as sombras, as partes mais profundas. Ó. Essa aqui, parece uma pontinha dela aqui. E essa daqui, ela tá assim, ó. Viradinha aqui. E aqui, ela faz isto, ó. Essa não aparece o miolinho dela. E ela também, ela divide aqui assim. E essa faz isso aqui. E essa não aparece miolinho, tá? Vamos pra essa aqui, agora. Essa aqui. Primeiro, eu vou passar o clareador nela. Ah, tem essa aqui em cima também. Vou logo fazer essa. Complicadinha aqui, toda viradinha também. E aí, eu acho que é uma flor tão bonita. A gente quase nem pinta, né? A gente invoca mesmo. O que eu amo mais é com rosas. Paixão maior são as rosas. Olha, eu vou de fora pra dentro. Com violeta cobalto. A primeira eu fui diferente, mas eu achei que assim ficou mais fácil pra explicar pra vocês. O que importa aqui é... O jeito mais fácil que vocês consigam aí. Ó. Respeitando a separação de cada pétalazinha. Eu venho enchendo com violeta cobalto. Tá bom? Aqui tem uma pétala maior, mais exposta. É um desenho, gente. É um arranjo que tá em movimento. Meu cunhado tá conversando tão alto ali. O primo. Não sei se tá saindo aqui, né? Não tem jeito. Deixa eu derramar aqui um pouquinho. Coça da porta, hein? Eu vou morrer de calor, né, Zé? Nossa, demais. Sempre tem umas tagarelas na família que quer falar mais alto que todo mundo. E assim vamos colocando agora... Pode tirar aí o negócio aí e fechar. Tá vendo que a chave, ó. Deixa a chave por fora. Olha, aqui dentro... É... Eu vou deixar essa pétala pra pintar ela por último, tá bom? Aí, aqui, ó. Eu vou acrescentando... A cor uva. Que é que eu tô usando primeiro a sombra. E a segunda sombra é o... Delingela, tá? Eita, meu Deus. Tá, fiz isso. Eu tô olhando aqui a imagem, gente. É impossível a gente pintar essas coisas sem ter um vídeo pra fazer, ou olhando, sem ter uma referência, tá? Então, eu tenho essa referência aqui na frente pra dar uma olhada mesmo, pra poder explicar certinho pra vocês. Não é uma imagem, uma pintura realista, gente. Tá tentando fazer assim, aproximar um pouquinho mais daquilo que a gente... Um pouquinho mais daquilo que a gente já sabe. Fazer um pouquinho mais bem feitinho. E é isso que eu quero. Olha, aqui atrás dessa também eu coloco um pouquinho do uva. Agora vamos para o berinjela. Que é a segunda sombra, né? Entra aqui, ó. Esse tem que ficar rentezinho aqui, mais próximo do miolinho. Essa aqui também, ela não vai aparecer aquele miolinho amarelo. Pronto. Essa pétalazinha aqui, ela tá levantadinha pra lá. Então, quando trata, se diz, a gente coloca o mais escuro aqui desse lado e leva pra lá, assim, ó. O viol... Esse... Um pouquinho desse berinjela aqui desse ladinho e desse. Ó. Aí, eu coloco também um pouquinho do violeta aqui. Essa pétala, ela tá diferente, né? Tá levantadinha pra lá. E... Eu vou trazer um pouquinho mais o escuro aqui e trazer também aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar direitinho. Vamos tentar. Agora é a hora do lilás, tá? Um pouquinho de lilás, só de um ladinho do pincel. Eu venho fazendo a definição aqui das pétalas. Só de um ladinho do pincel que eu vou trabalhar as... Essa divisão, esses cortezinhos, né? Essa separação de cada pétala. É, ó. Coitado, Zé ficou lá do lado de fora. Aí, ó. Esse aqui, claro, vem aqui. Olha, gente. E dá uma puxadinha pra cá. Pra dar o efeitozinho de que a pedlazinha tá empinadinha aqui, tá? Aí, vem pra essa, fazendo a iluminação. Olha, essa aqui, ela vem até aqui. E essa aqui, ela pega um pouquinho do claro aqui no meio pra dar um volumezinho, ó. Pode entrar, Zé. Não precisava você ficar lá fora. Só se você fosse sair mesmo, que eu falei. Vou ler uma puxão lá pra cá. Pra quem? Porque a chama é perdida. Ah, tá. Elas vão dormir lá com a Carlinha, né? Ai, que linda que tá ficando. Nossa violeta, né, gente? Maravilhosa. E a conetinha tá aqui de companhia comigo. Não saiu minha mãe. Não, ela tá aqui. E eu vou ficar com minha mãe aqui, até o final da aula, gente. A sorte porque ela tá quietinha. Quando ela fica quietinha. Mas ela fica quietinha. É a hora que ela fica querendo, tá que pensado nas coisas. Ah, é verdade. Não, pincel. Olha, gente, aqui vocês tão vendo que sobrou um espaçozinho depois que fiz a flor. Aí eu venho com o pincel de ladinho, ó. E vou preenchendo todos os espacoszinhos que estão em branco. E isso que eu venho fazendo com o verde mais escuro que eu usei na pintura, tá? Olha só. Depois eu vejo onde mais que tá faltando. Enfim, agora vamos pras outras flores, né? Agora já expliquei. Agora vai ser mais rápido porque... Agora vocês vão ficar só olhando mais. Tô me descendo aqui com a base pra ficar mais fácil pintar. Quem não tiver a base pode usar um clareador, um color, diluído em um pouquinho de água. O Zé abriu ali e a cortina tá batendo. Deixa eu fechar. Esse horário, gente, não sei se vocês já observaram que eu sempre gravo esse horário, assim. De quatro da tarde, cinco horas. Então, esse horário a gente tem uma barulheira de periquito, porque tem uma praça bem aqui na frente. E o periquito vem esse horário. Tem ninhos, tem uns pinheiros bem altos. Eu acho que já mostrei em algum vídeo. E eles vêm esse horário pro ninho. São muitos ninhos. A gente vê os montes. Chega a ficar verde a praça. Coisa mais linda. E eu gosto de ver o barulhinho deles aqui nos vídeos. Eu acho legal. A cor uva com berinjela deu um efeito tão legal nas pétalas, né? Então, essa daqui, ela tem miolinho aqui. E... É... Não, deixa eu continuar fazendo como eu tava fazendo pra vocês entenderem direitinho, né? Então, foi assim. Coloquei o violeta cobalto de fora pra dentro. Até aproximar um pouquinho aqui das pétalas que estão por cima, né? Eu tô começando sempre das pétalas que estão por baixo. Olha, essa aqui também tá por baixo dessa. Aí eu levo violeta cobalto. Aqui também, ó. Aí eu pego a cor uva, coloco aqui, gente, ao miolinho e vou puxando pro meio da pétala. Fazendo a sombrinha mais escura, ó. Aqui também, ó. Essa aqui tá por baixo dessas pétalas aqui tudinho, ó. Mas aqui ela já pega por cima dessa outra. Aqui ela tá por baixo, mas aqui essa lateralzinha tá por cima, né? Então, eu vou deixar um espaçozinho pra eu vir com a cor mais clara, pra não se perder depois. Aí... Aqui, ó. Tem uma lateralzinha dessa aqui só aparecendo. É umas pétalazinhas por cima das outras, né? Essa aqui também, ó. Deixa eu ver como é que eu faço. É esta. Aí eu venho com a cor uva, fazendo a primeira sombra. Depois eu coloco o berinjela, fazendo a segunda sombra. Já aproveito e coloco nessas aqui também, ó. Olha só. Olha só. Olha o barulhinho dos periquitinhos da minha praça. Aí, aqui eu já entro com um pouco do uva, que não foi colocada ainda. Deixa passar por trás dela inteira. Aí, venho com o berinjela. Certo? Aqui eu posso colocar aqui, ó. Nesse cantinho. Um pouco do berinjela, já. Ó. Aí, eu venho com violeta cobalto. Preenchendo. Preenchendo. Sem atingir os traços, pra não se perder depois, né? Assim. Essas que estão, assim, mais de frente, que tem essas pétalas aqui em cima, fica uma graça, né? Não. 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 E aí, você vai pegar o periquitinho, né? Cá... Olha, agora eu venho com o lilás, fazendo a definiçãozinha das pétalas. Olha, ele vem só de um ladinho do pincel, como eu expliquei ainda há pouco. Olha, essa aqui tá por cima mesmo. Aqui ainda tá faltando um pouco do branco, tá, gente? Essa aqui vem por cima. E essa aqui também fica por cima. Agora eu já vou aproveitar e botar o branco nessas que estão faltando, pra vocês verem logo o efeito que faz o branco. Vou procurar aqui um pincel zerinho, porque aqui eu preciso de um pincelzinho zero ou pincelzinho live. Olha aqui o pincel line da Castelo. Olha aqui o pincelzinho maravilhoso, ó. Esse aqui é da referência 515, série 515. Enche aqui de branco, ó. E aí, esse aqui faz o efeito principal da violeta, tá? Ó, faz isso aqui meio tremidinho, né? O ideal seria o lilás bebê, mas eu não tenho. Estou misturando aqui o branco com o lilás. Pra não ficar muito branco, né? Olha, ele fica assim meio tremidinho. Deixa eu colocar um pouquinho do branco aqui, pra misturar com o lilás. E aí vocês usam o lilás bebê, se tiver. Se não tiver, mistura também. Aqui na tampa mesmo. Porque eu sempre uso esse lilás, mas é pra luz, né? Ó, enche o pincel. E aí vem assim meio tremendo a mão. Não é pra ficar certinho. Ó. Colocando nessas partes de cima. Olha só. Olha só. Aí, vem pra essa aqui que tá por cima, ó. Coloco mais tinta. Na hora de fazer isso aqui, gente, olha. Minha tinta branca, ela tá bem ralinha. Ela não tá muito grossa. Porque pra fazer esses tracinhos aqui com tinta grossa é complicado. E trabalhar com esse pincel aqui, lá em mim, a tinta tem que tá mais diluidinha ainda. Ó. Treme a mão um pouquinho. Nesse caso aqui é necessário. Se fizer esse detalhe aqui muito retinho, fica feio. Porque quando a gente treme aqui, dá aquele embicadinho que tem nela. Tinta grossa. Tinta grossa. Tinta grossa. Tinta grossa. Agora eu vou limpar o pincel para fazer nas... Ah, tem que fazer nessas aqui também. É isso, vou logo fazer, então. Agora, treme a mão. Olha só, que lindezinha que tá. Agora, essa aqui, ó. Fica cheio mesmo, não é pra espalhar, não. É só pra fazer esse contorno e deixar assim. É o jeito que eu pinto ela, tá, gente? Espero que vocês gostem e façam assim também. É, claro que vai ter outras opções aí de efeito e a gente adota aquilo que a gente gosta mais. Tomara que gostem do meu. Olha quem faz aquela coleçãozinha dessas plantinhas. Tem um tapetinho desse assim, porque na verdade não é um tapete, é uma toalhinha mais rústica pra colocar em cima de uma mesinha que tá decorando lá o teu lugar decoradinho com as violeta. Aí, isso aqui é um toque mais especial pra essa decoração. Quem gosta de arte sabe do que eu estou falando, sabe da minha linguagem, né? Olha, que coisa mais linda. Vamos fazer os detalhes dessa aqui agora. Vocês viram que aqui o amarelo eu vou ter que reforçar, que eu quero mais vibrante isso aqui. Não quero apagado, não. Esse miolinho dela que dá aquela graça final, né? É a cor que realça a violeta, é isso aqui, o detalhe. O amor perfeito é aquele escuro que a gente coloca naquelas três pétalas principais, naquela primeira do meio, né? E depois, naquelas duas da lateral que faz toda a diferença, todo o charme da flor. Cada um com sua riqueza de detalhes, seu jeito especial, né? Seu jeito especial de apresentar a sua beleza. Cada flor tem seu encanto, a sua beleza. Cada uma forma, assim, uma poesia. Pra quem olha, assim, como é um olhar sensível, apaixonado por tudo, pela natureza. Aí eu sou assim. Então, essas aqui... Esse aqui tá faltando miolinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer com esse pincel. Colocar um pouquinho mais do amarelo aqui. Olha, que lindo. Aqui é depositando tinta mesmo. Nossa, aqui ainda tá faltando umas batidinhas com o preto. Que eu falei que tem umas batidinhas de preto aqui no meio pra dar mais aquela profundidadezinha, ó. Olha, como eu já coloquei esse tom mais claro aqui com o branco e o lilás, eu dou as batidinhas assim no meio cuidadosamente. E venho com esse amarelo aqui. Já deixo esse toquinho aí e vamos pra mais flores. Eu quero fazer esse arranjo inteirinho pra vocês. Vamos lá. Mais folhas. Mais folhas. Mais folhas. Eu logo enchei todas elas. Eu gosto de fazer um vídeo grande. É assim. Quem não quiser assistir tudo. Eu pintei aqui uma flor, duas flores diferentes. Essa tem um jeito, essa tem outra, essa aqui tem outra. Pintei uma folha. Vai pulando o vídeo, tá? E aí quando você for fazer exatamente o arranjo, aí você vai parando naqueles pontos que tem as dicas mais importantes. Porque algumas pessoas querem ver só assim o principal. Mas muitas pessoas, a maioria, querem ver o final, querem ver tudo prontinho, querem ver toda a execução do trabalho, né? Tem mais interesse nisso. E tem algumas pessoas que já pintam, que já dominam bastante algumas coisas. E aproveita só alguns detalhes. E eu faço isso às vezes assistindo o vídeo de algum colega que eu conheço, assim, aqui pelo YouTube mesmo. Aí eu assisto, vou assistindo só as partes que eu tenho mais interesse. Deixo o meu joinha, deixo o meu comentário. Falar nisso, gente, deixa joinha pra mim, deixem comentário pra mim. E é isso, olha. O verde musgo, pra encher as folhas. Aqui o mais rápido agora. Encher. Enchendo a outra já, né? Essa aqui também, que eu já passei clareador em todas elas. Aqui. Depois que a gente faz os primeiros, primeiros passos, prontos. Aí já fica mais fácil, a gente vem com as pinceladas mais cheias e mais rápido também. Agora eu vou pegar o verde pântano. Ó, venho aqui no meio da folha, dou a puxadinha com o verde pântano pra lá. Vou com ele daqui, ó, de baixo pra cima também, escurecendo aqui o outro lado. Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui, aí vem aqui pra lateralzinha. ouvir. E aí definitely. Vou pegar o verde pântano. Pôr com essas menores aqui de cima. Pôr com essas menores aqui de cima. Pôr com essas menores aqui de cima. Ela também assim tem umas folhas maiores e umas menores. Não é tudo igualzinha, não. Tem umas que tem umas folhas bem grandes. Essa flor violeta, gente, ela tem outras cores, né? Tem ela na cor violeta mesmo, tem ela cor de rosa, mais claro, tem ela mais escura, enfim, uma infinidade de cores. Então, limpando o meu pincel, vou retocar aqui um pouquinho mais do amarelo-limão, como eu falei pra vocês, pra dar mais uma luzinha aqui no meio. Agora apareceu melhor, né? Aqui também. Ó, aqui. E aqui, ó. Aqui, como eu não tinha colocado, eu deixei pra colocar depois que tivesse um pouquinho mais seco. E olha só a diferença, que tá mais seco, como pega melhor. Como eu falei, eu quero aqui um pouquinho mais claro também, nessa. Aqui pra baixo, quase nada disso, né? Então, aqui, nessas aqui, eu ainda vou colocar o verde folha, que eu não coloquei ainda. Olha. 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 Bom, se a gente observar direitinho Tem uma imagem de referência Não é tão trabalhoso Eu acho até que é um pouquinho mais fácil Do que a hortência A hortência, nossa gente, é linda Mas é cansativa Pra fazer É muita florzinha Pra formar uma flor É muita coisinha Pra formar uma coisona E vamos de florzinhas agora Cadê meu pincel? Eu bato aqui, faço um barulho Esse copo aqui Ele é esmaltado Então ele faz muito barulho Depois é que eu vejo lá no vídeo Eu acabo esquecendo Tá Vou fazer essa aqui agora Essas três São três Aqui é um fundinho Que eu vou fazer depois E olha quem tá aqui, ó Deixa eu ver se eu mostro pra vocês Olha só Minha princesinha, viu? Vamos lá aqui agora Ai, agora eu não consigo botar a câmera no lugar que tava Ai, meu Deus Consigo, pronto Aí A cornetinha tá aqui comigo A cornetinha tá aqui comigo Não é a cornetinha Eu quero mostrar Eu quero mostrar todas elas Tá, vou encher essa aqui primeiro Mas eu já vou passar o clareador em todas elas Deixa eu ver Essa aqui também tá aparecendo Vou ter que tirar a janelinha da lixa Tirar a janelinha Vou botar aqui embaixo Aqui nesse cantinho Aí Aproximei um pouquinho mais Pra ver todos os detalhezinhos Vou puxar um pouquinho mais pra cá Assim Passando logo em todas elas Só que quando a gente passa assim Gente, tem que pintar, tá? Não pode deixar pra pintar depois Porque se deixar pra depois Ele seca Aí já não tem mais O valor que tem Como ele tá Quando ele tá molhado Agora vamos pro violeta cobalto Primeiro, né? Aqui, ó De fora pra dentro Deixo aqui a parte que vou escurecer Já separadinho Sem muita tinta, olha Vou fazendo quem tá por baixo E aí eu já pego A cor U A cor Uva E já coloco aqui atrás Assim Tá dando pra ver? Tá, né? Olha Olha, sombra Debaixo de cada pétalazinha E ainda assim Acrescento um pouco Do berinjela Que é bem escuro Ele é quase preto Olha a diferença Fica linda Fica linda essa mistura do Da cor Uva Com o violeta, né? E tem um vídeo, gente Ensinando Pintar umas tulipas Com essas cores assim Magenta Que ficou a coisa mais linda Fez um sucesso Fez um sucesso Aquele jogo de banheiro E muita gente pintou Algumas pessoas compraram o projeto Outras não compraram Mas conseguiram fazer Enfim O importante foi que conseguiram fazer E aprenderam a fazer direitinho Tem uma pétalazinha Aqui atrás Deixa eu colocar O mais escuro Que eu puder Ela tá bem escondidinha Ó Então aí Eu venho com violeta Copa alto Deixo os espaçozinhos Que eu venho preencher Depois Essa pétala Ela vem assim Com violeta Um pouco de berinjela Aqui Saindo daqui De dentro Pega um pouco Aqui também Um pouquinho Aqui também Pronto Aqui eu já tenho Ela toda Sombreadinha E agora Eu venho Com o lilás Deixa eu ver direitinho Como é que ela tá Essa vem assim Deixo os espaçozinhos Aqui a tinta Na parte de cima Do pincel Eu venho com o lilás Contornando As pétalas Que eu botei bastante E colocando Uma por cima Da outra Que elas Elas são bem definidas Assim Demonstra Exatamente Quem tá por cima E quem tá por baixo Ó E ainda Depois Eu venho com o branco Misturadinho Com o lilás Definindo melhor As pétalas Quem tá por cima E quem tá por baixo Fazendo uma leve Serrilha Com a cor Mais clara Né Então Reservada Essa aí Já já Terminou ela Vamos pra outra Aqui Vamos de violeta Cobalto De fora Pra dentro Ela tem Uma pequenininha Aqui aparecendo Só uma pontinha Ó Tô acompanhando Isso aqui É um pedacinho Da folha Que tá por trás Dessa Tá Eu venho aqui Também Com violeta Cobalto Acompanhando O desenho Tem uma pétala Bem grande Aqui Ó Outra Aqui Isso aqui Tudo é uma pétala Que vem aqui Ó E aqui Tem outra Assim E ela ainda Tem É Um pedacinho Aqui Que eu não marquei Mas tem Uma pétala Aqui Assim Parece um ladinho Dela Vamos agora Para a cor Uva Coloca aqui Em volta Do miolo E traz Pro meio Arrasta Pro meio Assim Ó Aqui Também Deixa eu ver Levar mais Escuro Para dentro E eu ainda Coloco um pouquinho De Preto Né Olha Isso aqui É um pedacinho Só de uma pétala Que suja Aqui E agora Com O Perinjela Eu reforço Um pouquinho Mais a sombra Da minha Florzinha Linda E maravilhosa Que meus amores Estão assistindo Para pintar Também E depois Vai mostrar Para mim Né Ó Mais escuro Aqui Em volta De cada Pétala Em volta Não No fundinho Aqui No início É pertinho Do miolo Em todas Elas Tem sombra É mais escuro Aqui Ó Legal Né Eu já Vou preencher A outra Que aí Quando eu Vier iluminando Eu ilumino Já todo Mundo Então Aqui Violeta Cobalto Novamente Em cada Pétalazinha Olha Aqui Tem uma Bem Aparecendo Só uma Lateralzinha É Aqui 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 Hoje em dia É fácil Gente Porque Tudo que A gente Quer De desenho De imagem Para a gente Dar segmento Aqui A gente Vai lá No Pinterest E acha Muita coisa Muita informação Interessante Aqui Também É uma Pontinha De uma Pétala Dessa Aqui Aí Eu venho Com a Cor Curva Essa Cor Já vem Aqui De dentro Mesmo Já fazendo A sombra Nas pétalas Essa Aqui Ela Tá por Trás Dessa Ela é Bem Escurinha Aqui Essa Também Tem uma Pontinha Aqui Aparecendo Aqui Em volta Também A gente Coloca Por trás E depois Dá uma Reboladinha Aqui No pincel Mais Fregadinha Nele Pra absorver Bem a Tinta Penetra Direitinho Aqui Nas Nas Na Trama Do Tecido Então Aqui Eu Tô Utilizando Nas Flores A cor Berinjela Sombra Mais Escura É Uva Segunda Sombra Pra Encher O Violeta Cobalto Pra Iluminar O Lilás E Pra Fazer Esses Detalhezinhos Detalhezinhos O Branco Misturado Com Lilás Aqui Tem um Botãozinho Já Vou Puxar Ele Pra Mostrar Pra Vocês Eu Vou Pintar Pelo Menos Um Botãozinho Sempre Tem Botãozinho Pra Tirar As Duas Ó Tô Colocando Aqui O Berinjela Segunda Sombra Pra Deixar Mais Profunda Aqui Essas Divisões Pra A Gente Perceber Direitinho As Pétalas Que Estão Mais Definidas As Pétalas Que Estão Mais Em Cima Aqui Ó Aqui Atrás Ó Então Agora É a Hora Do Lilás Vou Começar Por Aqui Ó Só De Um Ladinho Do Pincel Mesmo Isso Aí Venho Aqui Ó Essa Pétalazinha Aqui Pequenininha Ela Grande Quer dizer Ela tem Uma divisão Bem aqui Assim Isso E Essa Que Pega Aqui Também Aí Vem Essa Aqui Ó Pois É Deu Certo Tá Dando Tem Uma gatinha Apolgadinha Aqui Mas Ela Tá Quietinha Só Dormindo Dá Impressão Que Ela Tá Até Ouvindo A Musiquinha De Piano Né Guadilha Agora Vamos Pra Outra Olha Bem aqui Ó Uma Pétalazinha Lá Trás Tem Outra Aqui Ó Próxima Próxima Olha só. Olha só. É, bem aqui, faltou um pouquinho de sombra nessa aqui, ó. Aqui atrás, que ela tá por trás dessa. Então, quando a gente não bota, a gente vê que ele fica diferente. Agora sim, vou pôr e deixa eu ver o que mais nessa aqui. Vai jogando uma por cima da outra e depois eu venho com aquele pincel lá, hein, fazendo mais detalhes que faltam, né. Deixa eu ver aí, ó. Não dá essa pétala, né? Nessa aqui. É, essa daqui precisa dar umas puxadinhas assim e essa também. Aqui e aqui. Agora é hora de trabalhar com aquele pincelzinho. Pra isso eu vou colocar um pouquinho de branco aqui novamente pra misturar, né, as duas cores. Vou misturar aqui desse ladinho. Pra fazer o lilás bebê. Pronto, já fiz, ó. Agora eu vou trabalhar este pincelzinho. E vim com a mão meia tremedinha, dando uma tremedeirinha aqui, ó. Pronto, já fiz, ó. Aí, ó. Isso. Vamos pra cá agora. Agora. Ok. Ok. Amém. Amém. Faltando essa aqui. Meus vídeos nesse horário final de tarde fica com tudo com barulhinho de periquito. Aqui. Olha, aqui que tá por baixo também pega um pouquinho. E aqui no miolinho preto, né? Aquelas batidinhas com preto aqui, ó. Aqui também. Aqui também. Então, essa aqui, ela tá de ladinho, mas ela tem o pestilhinho dela aqui aparecendo assim. Ah, essa aqui também, ó. É, bem aqui, ó. Aí, eu venho com o amarelo ouro agora. Deposito a tinta amarelo ouro. Vou acrescentar um pouco mais aqui. Ele vai absorvendo, né? Aqui também, ó. Duas bolotinhas. Aí, pega um pouco do amarelo ou limão. Depois, eu tenho que arrumar novamente. O que vai absorver, tá tudo molhadinho. Como aqui, eu já coloquei, ó. Mas, nessas duas... Mas, tem que retocar tudo. Os retoques são fundamentais nisto. Tampando aqui, pra poder trabalhar as outras coisinhas. Aqui, tem um botãozinho. Eu vou fazer agora, pra vocês verem. Ele é lilás. E pega também um pouquinho do uva aqui do lado. Então, gente, essa parte que sobrou aqui, entre todas elas, eu venho com preto, com verde pântano. E vou colocando esse fundinho. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra vocês. Aqui. Tá. Eu venho acrescentando o preto, pra dar profundidade aqui nesse espaço. E... Coloco também o verde pântano. Pântano, ó. Tô. Mas, eu tô quase terminando. Já, já vou lá. Então, aí eu vou acrescentando aqui esse fundo escuro. E deixa a pintura mais bonita. Tô colocando verde pântano. Deixa eu tirar a gatinha daqui um pouquinho. Porque tá apaiando a mamãe um pouquinho. De se... De se... Ai, meu Deus do céu. Zé do céu, socorre. Pronto, meu amor. Vai lá. Vai lá onde o Zé. Eu preciso abrir aqui o tapetinho assim, ao contrário. Pra ir mostrando, porque eu aproximei mais a câmera aí. Antes tava de longe, né? Mas agora tá de pertinho. Era pra pegar ela, mas eu já tirei. Ajeita a câmera aqui também. Você quer fazer o quê? Ah, eu quero que apareça a pintura toda. Eu vou... Eu vou eliminar isso aqui. Você tem que focar de novo. Olha lá. Deixa eu ver. Então, não pode nem mexer. Que dá nisso. Vai lá. Vou focar. Pronto. Focou. Tá bom, hein? Tá? Uhum. Eu só vou puxando ele. Sem nada, não. Olha, gente. Aí, aqui, ó. Entre todas as florzinhas, eu venho com o verde pântano. O preto também. E vou colocando ali naquelas folhas. Ainda falta aquela luz que eu ainda não coloquei, né? Ó, já trago até entrar aqui um pouco nas folhas. Na folha, quer dizer... E aí, eu venho aproveitando todo o espaçozinho com o pincel que já tá bem gasto. Bem durinho. Porque o molinho, ele vai bater aqui. As cerdas vão espalhar a tinta pra onde não deve, né? Ó. Então, ó. Vem que tem um espaçozinho. Eu encho, ó. Tudo assim, ó. Ó. Pode deixar entrar um pouco na folha. E aí, vem. Pra cá, já vai suavizando, tá? Vamos lá. Deixa eu puxar pra aparecer direito. O que que ele vai fazer aqui que não tá aparecendo é nada. Ó. João, avisa pro Zé que travou de novo. Ah, é? Tá no banheiro. Ah, é? Ui! Já? A mãe tá filmando aqui. Tá travando. Acabei de coisar. Acabei de coisar o coisinho de coisar. Não, mas tem aquele barulhinho de novo. Agora, parou. Até me puxar mais pra cá, tá, menina. Olha, essa parte aqui, ó, todas as entradinhas, a gente vem com o tom mais escuro, que é o verde pântano que eu estou usando aqui, tá? Cobre bem as tramas do tecido, use um pincel, use um pincel, isso nesse caso, tá? Se for a pintura de violeta, esses espaçosinhos que sobram, a gente vem com o tom verde, depois a gente pode acrescentar um pouquinho de preto em alguns cantinhos, mas pode ser o verde mesmo que foi utilizado pras sombras das folhas. Aqui, ó, todas as entradinhas, é, bem escura, né, com o verde pântano. Se não tiver o verde pântano, faz uma misturinha aí de verde bandeira com preto que dá certo. Aqui eu vou colocar, assim, uma folha, ó. Aqui é o do botão. Aqui eu aproximo mais a pintura da flor. Deixa eu ver se tá aparecendo. Não tá. Esse espaçozinho aqui também eu trago até mais ou menos aqui nessa área. Assim. Aí, vou fazendo isso aqui, suavizando aqui pra cima. Eu posso pegar um pouquinho de branco pra ajudar a suavizar melhor ainda, porque aqui eu não preciso deixar tão escuro, né? Então, é só um pouquinho, só pra não ficar marcado. Isso. Aqui essa parte. O João tá te chamando, Zé. Ó, fazendo o fundinho. Aí eu venho com o verde musgo, como eu vou fazer uma folhinha bem aqui, que eu acho que vai ficar melhor, né, ficou um espaço muito grande aqui, eu faço uma folhinha verde musgo. Mesmo o jeitinho que eu utilizei lá no início, o jeitinho que eu fiz as folhas, eu crio outra aqui, ó. Tá? E aí eu aproveito já o verde pântano que tá aqui. Esse aqui eu trago até aqui, né, escureço. Essa aqui eu venho assim, eu trago pra cá. E aí eu vejo como vai ficar. Peraí, não gostei dessa sombra aqui. Vou trazer ela, deixa eu ver como vai ficar. Vou trazer ela, deixa eu ver como vai ficar. Pegando daqui, daqui assim. Aí eu venho assim, tá. Como ela tá muito aqui por trás, ela não precisa ficar muito definidinha. Aí eu venho com o verde folha. Só um pouquinho aqui assim. Aqui, deixa eu ver como é que eu vou... Ah, tá, já sei o que eu vou fazer. Agora eu vou iluminar um pouquinho aquelas lá com amarelo-limão que ficou faltando, né. Olha, esses aqui tão faltando um pouquinho de amarelo-limão que ainda não coloquei. Coloca aqui um pouco do amarelo-limão e faz isso aqui. Deu fome, Zé? Deu fome, Zé? Deu fome? Uhum, deu fome. Ah, mas é uma fome. Ah, tá. Achei o que mais que eu posso colocar aqui. Um pouquinho aqui do amarelo-limão também, né. Vou fazer um esboçozinho aqui pra insinuar mais uma folha aqui. E não tô. As pinceladas assim, né. Olha, o caulezinho da violeta é marrom. Ele não é verde, é marrom. Então, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver aonde. Um caulezinho aqui no botão, né. E é bem grossinho o caulezinho. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aonde mais. Porque quase não aparece aqui, né. Aqui também eu vou colocar um caulezinho indo pra essa. Pode ser aqui também. Uma batidinha assim. Com o amarelo-limão. Um caulezinho. Coloca um pouco de verde-folha aqui. Faz um leve esfumadinho também, ó. Deixa eu colocar o conturinho certinho. Deixa eu ver aonde mais. Aqui em volta dessa flor. Vou puxar pra vocês. Verde. Um pouco de amarelo-limão aqui. Esse é o caçudinho já de verde. Melhor. Verde-musgo. Pra ficar meio manchadinho assim, ó. E aí, vem fazendo assim, pra ficar manchadinho. Que eu acho que esse manchadinho dá mais um tchan. Agora eu vou pegar um pouquinho do siena natural também. Eu gosto de colocar umas pinceladinhas do siena aqui no fundo. Aqui nessas entradinhas. Boto, mas aí também eu boto um pouquinho do verde-escolho. Um, 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 um Mais um pouquinho de siena aqui. Ai, é ruim a gente não poder mexer a câmera, né? Então, você foca lá e dá pra pintar, fazer a pintura todinha. Eu preciso mexer a câmera. Aí, como eu fico aqui mobilizando, sem poder, porque tudo que eu vou fazer trava, aí eu fico virando aqui o tapete e não consigo achar a posição certa que eu preciso. É isso. Mas eu vou ajeitar o lugar da minha câmera certinho. Deixa eu puxar aqui assim um pouquinho. Não trava, não é que se dá de novo, então. Aqui eu tô usando um pouquinho de siena natural, tá? Só pra dar uma luzinha a mais. Aqui perto do lilás fica bonito o siena. Mas aí eu coloco o siena e ponho um pouquinho do verde também aqui dentro, assim. Aí vem a entradinha das manchinhas, do verde pro siena. Aí fica meio mescladinho. Tá faltando só essas duas entradinhas aqui, essa parte. Vou pegar aqui um pouquinho do verde oliva. É, perto da pintura, um pouco mais forte. Aí a gente vem fazendo esse movimentozinho no pincel, pra ir deixando assim ficar essas manchinhas, assim, meio marmorizado. Mas quem quiser deixar só a pintura, não quiser fazer o fundo aqui mais pra longe um pouquinho, pode deixar que já fica bonito. Mas pelo menos aqui dentro tem que ter, viu? Precisa ter. Fazendo mais... Vem aqui, vem aqui que falta. Aqui também, ó. Já centradinha. Um pouquinho mais de verde oliva bem aqui. E aqui, porque eu não gostei desse cantinho bem aqui. O verde oliva sempre é mais bonito mesmo pra fazer esses fundos. Aí, gente, quando a gente conclui a pintura, a gente vai pra longe um pouquinho, dá uma olhadinha. Quem... Pode tirar uma foto também. E depois olhar pra foto, que a foto mostra, assim, onde precisa de mais detalhes. Geralmente, na foto, a gente percebe a carência de alguma coisa, a necessidade de alguma coisa a mais. Uma sombra a mais, uma luz a mais, uma manchinha a mais. Um detalhezinho a mais. Bom, aqui por enquanto, tá bom assim. Eu vou só colocar um pouquinho de branco bem aqui nessa parte. Do botãozinho... Do botãozinho... Pra dar um volumezinho ali. Né? É, esses... Esses... Galhinhas aqui também. A gente pode dar umas pinceladinhas, assim. Com o branco, bem levinho. Só pra eles aparecerem mais. Ih, cadê o meu rio branco? Tá falando aqui. Então, gente, é isso. É... Deu pra explicar um pouquinho mais. Deu pra entender um pouquinho mais das violetas, né? Basicamente, assim. É o básico. Não é o realismo. Mas já é uma coisa bem legal, bem bonita. Com certeza. É mais fácil de fazer. E provavelmente vocês vão fazer. Como eu sempre falo. Não há dica de nada de medo. Vamos fazer acontecer. Tá? Buscando aqui. Buscando com outros artistas. Vocês vão conseguir. Com certeza. É... Alcançar o objetivo de vocês. Essa aqui é a minha aulinha de... De Natal pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá bom? E... Vou dar meu... Controlezinho. Pronto. Deixem like pra mim. Deixem... É... Mensaginha. Compartilhem com as amigas. Tá? E coloca aí o... E coloca aí o... O vídeo... É... Como favoritos pra vocês assistirem depois. Porque tá sujo de tinta. Tá, meus amores? Um beijo especial de Natal. Feliz Natal pra todos vocês. Hoje, dia 25 de dezembro de 2021. Eu vim fazer uma aulinha de presente de Natal pra vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.